Dólar, dólar contra o real, com base no estudo aqui, nós deixamos, eu deixei aqui as setinhas, o bom de deixar as setinhas, eu deixei essa plataforma só para a gente fazer estudo que não se perde. Eu deixei esse candle aqui, esse candle, esse candle é um candle que teve um volume diferenciado, apesar de não ser um 180, ele não pode ser perdido. O que é ser perdido? Um candle negativo fechar abaixo dele. O que o mercado está fazendo? Está lateralizando, está aí já praticamente 18 dias, 18 dias com preço lateralizado. Deixa eu apagar algumas linhas aqui, aqui nós tínhamos uma expectativa de continuidade, esse movimento aqui, esquece, esse movimento esquece, eu vou apagar esse movimento harmônico. Por que você apagou, Alexandre? Porque descaracterizou, tá? Esse movimento aqui, ó, de consolidação, descaracterizou. Vou colocar aqui um desenho, um triângulo, uma consolidação, é isso que nós temos agora, essa consolidação. Ó, volume baixando, vamos deixar isso daqui bem desenhadinho, ó, para a próxima semana. Volume baixando, se por ventura, fechar um candle negativo, candle negativo, com esse volume baixo, podemos ter um teste aí, então, desses níveis de suporte, principalmente mais próximo agora, está em R$5,00, apesar que agora que nós tivemos aqui um fundo importante, em R$5,13, tá? R$5,13, uma região R$5,14, deixa arredondar para R$5,14, tá? R$5,14 é um fundo importante que o mercado possa ver, testar aí na próxima semana, caso ele rompa. O que nós fazemos? Nada, da forma que está, nada, só se tiver um rompimento, precisamos de um sinal. Para quem quer se posicionar no dólar, precisa de um sinal, um rompimento com baixo volume, ou um rompimento para cima com baixo volume, vai buscar a direção. Até então, não tem nada sinalizando uma possível direção, tá? Para cima ou para baixo. Então, não está interessante, diferente do índice que tem aí, né? Desde a semana já, as semanas, a gente falando desse movimento de alta, e no dólar essa semana não, está bem feio.